Olá, boa início de semana. Estas são as manchetes americanas. Aqui nos Estados Unidos, comparece esta segunda em tribunal o indivíduo acusado de matar 11 pessoas numa sinagoga em Petersburg. As autoridades dizem que Robert Bowers está acusado de 29 crimes federais, incluindo de ódio em relação ao incidente de sábado na sinagoga Árvore da Vida. Bowers entregou-se após o ataque. Caso seja declarado culpado, pode receber a pena de morte. Entretanto, realizaram-se vigílias em Petersburg, cidades como Jerusalém, em memória das vítimas. O Papa Francisco descreveu o incidente como um ato de violência desumana. Os Boston Red Sox ganharam o Campeonato de Baseball 2018 ao derrotarem os LA Dodgers por 5 a 1. É a quarta vez em 15 anos que os Red Sox ganham o campeonato. É tudo por hoje. Até amanhã.